Música São beijosos Imaginar Esta canção tão Esquentida, tão Especial Música 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 Com o início do ar Depois da praça cair Sentir preguiça no povo E numa esteira de mim Me derrubar no tipo A dor Passa a guarda Vem pra pular Nós somos a vida Vem pra pular De Itaúã Fala de Amor Itaúã Passa a guarda Itaúã Passa a guarda Itaúã Itaúã De Itaúã Fala de Amor Itaúã Telaúã 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 Enquanto o mar albura O vento O vento O vento O vento Aumentar com a sua Uma caixa de terra E com a olhada nos que se vê Enquanto de ser um pai Bem devagar e sentido Aumentar toda matão É bom Ação na tarde da lua Ação que a arde da lua A fim do mar de perua Ação na tarde da lua Ação na tarde da lua Ação a arde da lua A fim do mar de perua Vá de amor em outra vossa Véi ter medo, eu quero vir ao meu dia Vá de vida, né? Vá de vida, né? Te voar, sim, te pague bem Te vejo, não quero acreditar E o diz que diz que vacio Que o nome dos filhos Que a luz esposa sereis Senhor, que venha a me dar Do que as peças pôr-lhe-nos Na lua de carna Na lua de carna Na lua de carna Na lua de carna Minha voz foge aqui de vez em quando Passou a tarde, Itapuã Ao sol que arde Ouvindo o mar de Itapuã 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 Ouvindo o mar de Itapuã